Cadê a luz? Não sei Ativar a lanterna É isso? E aí galera do Youtube Estou aqui com meu colchão de ar que furou com dois dias de uso furou na emenda na junção entre o colchão e o outro na junção da borracha então vou colar ele usando esse tipo de cola aqui que é para telhado vou passar o secador de cabelo nessa cola aqui por cima e colar o colchão de ar. É um método simples, fácil e barato não custa caro, um pedacinho desse daqui em qualquer lugar você consegue, qualquer material para construção do que você pagar 180 reais num colchão novo. Então vou mostrar para vocês aqui. O buraco que foi feito foi esse aqui, está até marcado de caneta aqui, se vocês conseguirem ver. Esse buraquinho aqui, vou colocar até o papelzinho aqui dentro ó, está vendo esse buraquinho aqui ó esse buraquinho aqui ó eu vou colocar essa parte aqui ó e usar o secador de cabelo para ajudar na cola. Então galera, vou dar uma murchada nesse colchão agora e vou voltar em seguida com o próximo vídeo mostrar para você como que ele está fazendo a colagem do colchão, beleza? Até a próxima. E aí galera, vou fazer a colagem agora do remendo aqui no colchão aqui usar o secador de cabelo aqui para ajudar na colagem então vamos fazer a colagem aqui nesse defeito de fábrica aqui que apareceu. Tirar aqui esse plástico aqui de proteção da cola ele já vem com a cola já já pronta, vai ter um barulhinho porque é do secador de cabelo, não tem jeito é isso passa um pouco aqui ó vai esquentar um pouco a cola ó, ele já vai colando ele vai ficando mole ele já vai tendo mais adriência então é só ir aquecendo isso é muita coisa, é só ir aquecendo até o ponto que você vê que está bom de colar, entendeu? já está colando fácil ó já está molinha então vou desligar e vou colar aqui já está molinha vou colar sempre corte um pedacinho um pouco maior que o furo porque é melhor para colar, entendeu? aí colou está colocando aqui ó já vai apertando sempre do centro para fora centro para fora para fazer junção do centro para fora e o interesse é colar o centro que está o buraquinho aqui para fora aí dá uma ligadinha no secador de cabelo de novo para aquecer deixa aquecendo não vai apertando para a cola penetrar na base ó e não esqueça tem que fazer esses daqui com o colchão murcho hein não vai fazer com o colchão cheio que você vai estourar esse colchão aqui e procurar com isso ó dá mais calor quanto mais calor quanto mais calor melhor e vai apertando ó você pode ver quanto mais calor mais ela vai expandir acho que está bom né? eu acho que está beleza terminou a colinha aqui mais outra vez aqui ó do centro para fora a colinha aqui ó já escondiu um pouco para a lateral não sei se você consegue ver aqui ó escondiu um pouco para a lateral aqui ó está ótimo aí galera é só esperar um pouquinho uns 3, 4, 5 minutinhos daqui a pouco a gente vai dar o ar nele vai ver como ficou o remendinho aí beleza? já voltando para a continuação do vídeo falou e aí galera é o seguinte ó já passou já uns 5 minutinhos aqui ó a colinha está perfeita ó não descolou nada ó perfeitinha ó a gambiarra deu certo isso daqui não é um conserto é uma gambiarra então para você que tem um colchão que usa para tampar ou para em casa mesmo furou não quer gastar 180 reais em um colchão novo faça isso isso não custou foi 5 reais você remenda ele e aí o que acontece esse colchão eu tenho que encher ele por aqui ó nessa bomba de ar aqui ó só que é o seguinte demora muito para encher com essa bomba de ar o que eu fiz eu vou usar esse equipamento aqui que é uma pistola de pintura eu vou usar ele para encher o colchão de ar para mostrar para você como que ficou com o conserto o colchão pronto Léo? pode mandar fala? vai ter um pouco de ruídos aí porque o bicho é barulhendo será que vai arrepentar? usou a bexiga né? usou a bexiga né? é simples e fácil se você tiver um aspirador de pó também dá para usar está enchendo assim mesmo não é? assim mesmo né? aí galera ó como ficou a emenda ó perfeitinha nenhum vazamento tá aí ó o colchão aqui ia por lixos no valor de 180 reais com 5 reais está reemendado valeu? gostou da dica? deixa o like compartilha esse vídeo aqui ó vamos espalhar esse vídeo aqui e fazer esse canal crescer ainda mais dica maravilhosa para vocês aí galera vocês que gostam de acampar essa é a dica beleza? então vamos aí olha ó você que curtiu o vídeo pega o colchãozinho ó pronto para uso para ser usado para o acampamento ou para o mar também que normalmente a gente faz isso daqui como boia no mar e no rio beleza? deixa o abraço tchau fui vou mostrar aqui ó o remendinho como ficou da hora remendinho aí perfeito tchau tchau galera até o próximo vídeo fui